O jogo que para a cidade, vai parar o país. E nessa disputa só a vitória interessa. Espero um ano inteiro por um Grenal. A vida só continua depois Grenal. Quarta, 9h15 da noite. Inter e Grêmio, ao vivo. A repercussão de quando um perde ou outro ganha aqui na cidade é muito grande. Mexe com a história do futebol brasileiro, do futebol gaúcho.